Garro Bomba que comanda, igrejinha de maltrata Os prédios e o pombal, espanca a volta pra casa O arreio é tudo mal, te deixa ter esperança Só não mata o lado do ar, por causa dos seguranças Garro Bomba, fome transderão, fome bagunção logo agora Garro Bomba, fome transderão, fome bagunção logo agora Eu vou de atravessa a porta, os pulaços alemão Sota porrada na cabeça, deixa inspirar tudo o chão Eu vou de atravessa a porta, os pulaços alemão Sota porrada na cabeça, deixa inspirar tudo o chão Garro Bomba que comanda, igrejinha de maltrata Os prédios e o pombal, espanca a volta pra casa Garro Bomba que comanda, igrejinha de maltrata Os prédios e o pombal, espanca a volta pra casa O arreio é tudo mal, te deixa ter esperança Só não mata o lado do ar, por causa dos seguranças Garro Bomba que comanda, igrejinha de maltrata Os prédios e o pombal, espanca a volta pra casa O arreio é tudo mal, te deixa ter esperança Só não mata o lado do ar, por causa dos seguranças Garro Bomba, fome transderão, fome bagunção logo agora Garro Bomba, fome transderão, fome bagunção logo agora Eu vou de atravessa a porta, os pulaços alemão Sota porrada na cabeça, deixa inspirar tudo o chão Eu vou de atravessa a porta, os pulaços alemão Sota porrada na cabeça, deixa inspirar tudo o chão Garro Bomba que comanda, igrejinha de maltrata Os prédios e o pombal, espanca a volta pra casa Garro Bomba que comanda, igrejinha de maltrata Os prédios e o pombal, espanca a volta pra casa O arreio é tudo mal, te deixa ter esperança Só não mata o lado do ar, por causa dos seguranças Sota porrada na cabeça, deixa inspirar tudo o chão Obrigado.